abriu com o Samuel, o Samuel procurou o Gustavo recebe o Gustavo na verdade é o Alisson o Alisson fez o cruzamento, bola pra lá, cabeceiro gol é do ABC eu falava, do lado esquerdo era perigoso do lado esquerdo tinha o Mago do lado esquerdo tinha o Gustavo e o Léo Guerra cabeceou para o fundo das redes agora, no placar do campeonato botiguar o BCzão do povão tem um no finalzinho do primeiro tempo o Baraunas tem zero, Thaís e um belo gol, pelo lado que o ABC chegou com mais tranquilidade ao longo da partida toda a gente viu que o jogo estava acontecendo